Mas aí que é不en saltar Lecão só SQU.E.R 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 silicone Pajas e quisesar Lecão só S.E.R SQU.E.R 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 o 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 . 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 Eu estou aberto. Eu estou aberto. Eu estou aberto. Então... Eu estou aberto quando ver a Tandang Sora. Marangay Tandang Sora. Eu estou aqui. Estou aqui. Então... Eu estou aberto. Então, eu estarei aqui em, Tandang Sora. Eu estou aberto. Estarei aqui eminim. Estarei. Então,flow para Süper Street Cab consecer. Eu estou subin. Then, esta parte disso. para invadir um Mas vamos lá. Vamos lá. Eu estou com a mamãe. Eu estou com a mamãe. Eu estou com a bintura. Eu estou com a superweight. Para o marangãe. Eu estou com o cara. Eu estou com o cara. Eu estou com a superfood. Eu estou com a superfood. Sa superfood é C견. É com a superfood. E eu estou com a superfood. Eu estou com a superfood. Então estamos com a superfood. Isso é uma estraga de Tantanto. Doit venda para morrer. Vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? O que você quer fazer? Ok. Ele vai dar uma receita com a Ratings de Mami. Ok, eu falei que é um completo. Eu vou fazer um completo. A gente vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Amo com a mamãe. Oi. Então, você vai fazer isso? É um bom. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso? Isso vai ser feito. O que é? Ainda mais. Muito bem. Então, eu tenho um ID. Então, eu preciso de um nome. Então, eu preciso de um nome. Então, eu preciso de um nome. Então, eu quero agradecer a minha mãe e a Jerry. Porque eu não sei o que eu tenho um apagado. Então... Você tem um ID. Você tem um foto que eu tenho. Eu tenho um foto que eu tenho. Eu tenho um foto que eu tenho. Então, eu tenho um foto que eu tenho. Ok, bye. Bye. A few moments later... E aí, guys. Titingnan na natin como é o mga pinadala ni Mama Lynn e Kuya Jerry. E aí, meron siyang isang pack ng facial toothpaste, toothbrush, face mask, alcohol, tapos may sabon pa yan, guys. E aí, e aí, Há đóis uma receita EDRÃO EDRÃO QUIN particulAS EDRÃO Entrala EDRÃO O bongga diba? until l Konrad porque ninguém disso com o um então e o And then, meron din syang Spaghetti, guys Yan, guys, spaghetti Ang daming sauce Ang sarap-sarap, guys And then, meron din syang Panset Pampahaga po Nang buhay Diba, Bongga? May panset pa? Tignan natin, kakana, pa Wow, so adyado Magiging anak ko Al-Korean ako ngayon Ang flavor niya is Mayberry Diba, may soju ako Tinampan natin kung ano ba Oh, dalawa Meron pang isa Ang flavor niya is peach, guys Yan, diba, tara Tara niya, tara niya Tinampan natin Wait lang Wow, meron pa ako, guys May kasama syang bigas 5 kilos, yan Thank you, thank you so much, Mama Lynn And Kuya Jerry Mendoza Steen Sa blessings na ito Thank you, thank you po Kapag ika'y may problem Ako ay tawagan naman Lagi mong makakausap Sa saya o lungkot man Maaasahan mo ako Palagi ay naririto Hindi kita iiwanan Ako'y kaibigan mo Ako'y kaibigan mo Lagi kasama mo Maging ang buhay ko'y Handa para sa'yo Di kita bibitawan At di hahayaan Ako'y kaibigan mo Ako'y kaibigan mo Pangako ko sa'yo Sa unos o bagyo Ay kubli mo ako Ang pagmamahalan Waga sa totoo Ang nating pagkakaibigan Ay walang katapusan Ang puso at kalooban Ay bukas pagkailangan Maaasahan mo ako Palagi ay naririto Hindi kita iiwanan Ako'y kaibigan mo Lagi kasama mo Maging ang buhay ko'y Handa para sa'yo Di kita bibitawan At di hahayaan Ako'y kaibigan mo Pangako ko sa'yo Sa unos o bagyo Ay kubli mo ako Ang pagmamahalan Waga sa totoo Hanggang at ko'y nabubuhay Lagi makaparamay Ang pagkakaibigan Ay Iki pisarat Lekong sa skidi 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 Skidi